Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje aqui no canal estou trazendo para vocês uma resenha do Fantasy de Britney Spears e também uma comparação do Fantasy com a linha Coffee Woman Seduction de O Boticário. Pessoal, esse tema foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal, que é a Lilian. Agradeço a você Lilian pela sugestão, me ajudou bastante porque hoje eu confesso que eu não sabia muito bem o que eu ia trazer aqui para vocês, qual perfume que eu ia trazer hoje para vocês. Então, quando você me falou, me deu essa ideia, tá? E eu gostei bastante da ideia, então te agradeço por isso. A Lilian também me perguntou se eu conheci algum Body Splash que se parecesse aqui com o Fantasy. E quando ela me disse isso, eu pensei nesse Body Splash, que é o Body Splash do Coffee Seduction de O Boticário, tá? Antes de tudo, pessoal, eu quero pedir a vocês que se vocês não são inscritos aqui no canal, se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho das notificações e me sigam também no Instagram. Vou deixar passando aqui na tela para vocês, meu Instagram. E no Instagram eu faço makes inspiradas em perfumes. Comecei a fazer agora e fiz o primeiro aqui, a make inspirada. Justamente, é uma coincidência, não foi de propósito, não pensava em falar desse perfume agora aqui para vocês. Mas o primeiro que eu fiz foi aqui, inspirado no próprio Fantasy da Britney Spears, nessa embalagem aqui, rosinha, tá? No tradicional. Então me sigam por lá para que vocês acompanhem, porque eu pretendo fazer as makes inspiradas em todos os perfumes que eu tenho, em todos os frascos. Haja make, gente, mas vou fazer, tá? Aos pouquinhos vou fazendo de todos. Então, pessoal, é o seguinte. Eu acho que esses perfumes se parecem. Olha, na minha concepção eles são idênticos, tá, gente? Idênticos, idênticos. Tem leves diferenças, muito leves mesmo. Eu vou explicar para vocês. Uma coisa que eu acho interessante da gente fazer, tanto que eu já vou começar a fazer aqui para vocês, é eu vou contar, né, para vocês, vou mostrar para vocês quais são as notas de cada perfume. Eu estou aqui com o Fragrantica, o site aberto no meu celular, e eu vou ler e comparar para vocês, para vocês perceberem que realmente não é uma coisa que, ah, eu acho que é parecido, ou uma outra pessoa também acha. As notas são muito semelhantes, tá? Quase todas as notas que temos no Fantasy temos também no Coffee Seduction, tá? Então, primeiro eu vou começar falando aqui para vocês as notas do Fantasy, tá? O Fantasy, gente, tem as notas de topo de kiwi, lixia, marmelo. As notas de coração, de chocolate branco, cupcake, orquídea e jasmin. As notas de fundo, almíscar, notas amadeiradas e raiz de horrice, tá? Percebam bem as notas. Agora eu vou falar para vocês aqui as notas do Coffee Woman Seduction. Para a gente ter, para vocês perceberem essa semelhança tão grande que existe, e quando a mesma nota estiver presente nos dois perfumes, eu vou bater o dedinho assim, tá? Nos dois. Quando tiver em um só, eu bato em um só. Então, aqui no Coffee, nós temos as notas de topo. Lixia tem nos dois, kiwi tem nos dois, marmelo tem nos dois. Então, as notas de topo são exatamente as mesmas. Notas de coração, chocolate branco tem nos dois, cupcake tem nos dois, ameixa. Temos só aqui no Coffee. Jasmine, nos dois. Café, nota de fundo agora. Café, temos só aqui no Coffee Seduction. Almíscar, temos nos dois. Notas amadeiradas e raiz de horrice, nos dois, tá gente? O que que muda aqui então? Qual que é a diferença que existe? No Coffee, obviamente, temos nota de café, né? E não temos aqui no Fentes a nota de café. Isso faz uma grande diferença? Gente, eu não sinto café no Coffee, tá? Eu não sinto o café no Coffee, não, né? É ótimo, né? A frase, não sinto o café no Coffee. Eu não sinto o café aqui no Coffee. Woman Seduction, tá gente? Não consigo sentir. Até gostaria de sentir porque eu gosto muito, mas isso é uma coisa pessoal. Pode ser que você sinta e eu não sinto, tá? Uma coisa muito, uma percepção pessoal realmente das notas, né? Algumas pessoas sentem mais uma nota, gostam mais de uma nota. Outras... Tem pessoas também que não sentem algumas notas, mas não conseguem sentir. Eu sei que eu sinto nota de café porque eu tenho outros perfumes com nota de café. Mas neste aqui eu não consigo sentir, então não faz diferença, tá? Não ter a nota de café aqui. Aí a outra diferença que temos é que aqui no Coffee nós temos ameixa, tá? E aqui nós temos orquídea. Então aqui nós não temos orquídea e temos... Aqui nós não temos ameixa e temos orquídea. Aqui nós não temos orquídeas e temos ameixa, tá? Então só essas as diferenças. Então pra vocês perceberem que realmente eles são muito idênticos, muito parecidas. E aí o que vocês podem fazer com essa informação? Se você gosta desse perfume aqui, se você gosta do Fantasy, se você já teve, ou se você quer ter de novo, mas agora por algum motivo você não quer comprar, ou você quer investir num perfume nacional mesmo, que tem um valor melhor, tá? Você pode sim, gente, comprar o Coffee Woman Seduction, que vai te satisfazer. Você vai se sentir bem, você vai sentir o cheirinho aqui desse perfume, tá? Que é o Fantasy. E você vai pagar mais barato e você vai ter um perfume nacional. O que que tem de diferença na minha percepção? Eu sinto que a fixação do Fantasy é um pouco melhor. Quando eu digo um pouco melhor, eu digo um pouco melhor mesmo. Não é tão melhor. Por ser um eau de parfum, eu até esperava, né? Quando eu comprei esse perfume que ele ia fixar mais, mas ele não fixa tanto assim. Fixa, fixa na minha pele. Vamos colocar aí que ele dura, assim, dura umas 5 horas, tá? 4, 5 horas. Exalar, ele exala na minha pele, gente. 40 minutos, 1 hora, tá? Mas isso é uma questão de pele também. Tem pessoas que eu já ouvi dizendo que, nossa, esse perfume fixa muito. Mas a minha pele é esse tempo mesmo que ele tem de fixação, de projeção. E o Coffee é mais ou menos a mesma coisa, gente. Mais ou menos a mesma coisa. Por aí também. E por ser uma colônia, e por ser mais em conta, se você gosta do cheiro do Fantasy, você pode muito bem adquirir um Coffee Woman Seduction. Você vai ficar muito feliz. Ah, mas nesse momento eu não posso. Eu não posso nem comprar o Coffee. O Coffee tá na faixa de uns 150 reais, 160. Às vezes a gente encontra na promoção também. E o Fantasy tá na faixa aí de uns 350, 400 reais, por aí, tá? O eau de parfum. Temos também o eau de toilette, que é um pouco mais em conta, mas é diferente também. Eu não tenho. Eu só tenho esse daqui da Britain, gente. Inclusive, eu tô querendo comprar os outros. Eu não encontro em lugar nenhum. Eu só encontro o Midnight. Tô pensando em comprar ele aí nas próximas comprinhas. Mas os outros eu não encontro. Se você sabe, um site confiável pra me indicar pra eu comprar todos aqueles outros coloridos. Porque eu quero muito, gente. Principalmente por conta do frasco, que eu acho lindíssimo. Lindíssimo mesmo. Então, se você gosta muito desse cheiro e também não quer comprar agora o perfume, acha que tá caro. Nesse momento você não pode. Você quer o cheirinho de toda maneira, de todo jeito. Você pode ir lá no Boticário e experimentar aqui o Body Splash, tá? Que o Boticário chama de Body Spray desodorante corporal, que nada mais é que um Body Splash, tá, gente? Ele é... Ó, ele não é um desodorante desodorante mesmo de passar em axila. É um Body Spray, tá? Ó. Esse Body Spray aqui, ele tem realmente o mesmo cheirinho, né? O mesmo cheirinho do coffee, tá? Só que, claro, ele é mais suave, porque é um Body Splash. Um Body Splash, ele é mais suave mesmo. Ele é mais fresco, tá? Ele foi feito realmente pra ter essa sensação mais refrescante. Então, ele é mais fraquinho, vamos dizer assim. Ele é mais fraco. Se você passa um coffee ou perfume, você vai perceber que vai durar mais e tudo. Mas o cheirinho, gente, é idêntico. Eu tô até tacando aqui, gente. Tô borrifando aqui, porque é muito gostoso. Então, realmente, você vai gostar, tá? Você pode colocar na bolsa, usar durante o dia. Só que você vai ter que reaplicar mais vezes, porque é um Body Spray. Não tem como você passar e esperar que ele dure o tempo todo, o dia todo, tá, gente? Mas vale a pena. Então, eu achei interessante fazer esse vídeo comparativo, pra que você que tem vontade de ter o Fantasy e não quer ter agora, não pode ter nesse momento, pra que você tenha uma outra opção, tá? Se você também conhece aqui outros perfumes, outros Body Sprays, que pareçam aqui com o Fantasy, deixa aqui nos comentários, que é sempre bom a gente conhecer também. Outras pessoas que se interessem podem gostar do seu comentário também, tá? E se você também gosta muito do Fantasy e quer muito comprar e quer saber se vale a pena, na minha opinião, vale a pena. É um perfume muito gostoso. Essa questão do chocolate branco, do cupcake. Eu sinto um pouquinho mais o cupcake e o chocolate branco aqui, né, no Fantasy do que no Coffee Woman, tá? Do Seduction. Mas é uma percepção muito pessoal, gente. Tem gente que vai sentir mais aqui. O meu noivo, eu vou pedir pra ele sentir os dois, e ele acha o Coffee Woman Seduction até mais gostoso do que o Fantasy. Ele acha que aqui é mais doce, tá? Eu já acho o Fantasy mais doce, pra vocês perceberem como é uma coisa muito pessoal, tá? Então, vale a pena vocês comprarem, se vocês podem comprar, se vocês gostam, porque é muito gostoso. É um perfume que tem um cheiro muito aconchegante, muito delicioso. E o frasco lindo também, fica lindo na penteadeira, na coleção de vocês, enfim. Vale a pena sim, tá, gente? É um perfume que traz, assim, uma coisa muito... Ah, é uma coisa muito nostálgica também, sabe? Um cheirinho de chocolate doce, de chocolate doce, ó, de chocolate quente, assim. Um cheirinho de... Ah, é uma coisa... Eu sei que não tem nota de chocolate, só de chocolate branco, mas eu sinto até uma questão, assim, como se trouxesse uma lembrança de bebidas quentes, sabe? Então, ambos, tá? Quando eu falo do Fantasy, eu tô falando do Coffee também, porque eles são muito, muito parecidos mesmo, tá, gente? Então, escolha o que for melhor pra você, mas não deixe de ter o cheirinho que você gosta, porque tanto o Body Splash, quanto o Fantasy original aqui, e o Coffee Woman Seduction vão te trazer essa sensação do cheiro que você gosta, que é o cheiro do Fantasy, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, tá? Que me ajuda bastante. Se inscrevam, caso não tenham se inscrito ainda. E me sigam no Instagram, que eu vou deixar novamente aqui passando na tela, tá joia? E deixem também sugestões de temas, tá? Que me ajudam, gente. Tô aqui no começo do canal. Tenho muitos perfumes, sim, mas mesmo tendo bastante perfume, a gente acaba se embananando, não sabendo muito bem o que fazer. Hoje mesmo eu tive muita dúvida, eu falei, o que eu vou falar hoje? Não sei o que eu vou falar. Separei um perfume aqui, depois pensei, ah, será que eu falo? Será que eu não falo? E aí a Lilian caiu do céu, a minha escrita aqui, e me deu essa sugestão tão legal aqui de falar sobre o Fantasy, tá bom? Um beijo enorme a todos vocês e fiquem com Deus.